chapas, então a gente, para não ferir o estatuto, a gente preferiu manter, então meu mandato vai até dezembro, a gente continua trabalhando em prol do Pouso Alegre para tentar o melhor, como você bem disse no início, começar a fazer a montagem da equipe para 2023, contratações de um novo gerente de futebol, contratação de uma nova comissão técnica e também de renovação daqueles atletas que estiveram conosco e outros novos que irão chegar aí nesse meio tempo aí. É porque até não tem tempo hábil, se você pensar em esperar a eleição do Conselho Deliberativo, 40 pessoas até o Conselho, para a gente destacar aqui. São 20 membros efetivos do Conselho Deliberativo e 20 membros suplentes, que serão, eles não serão eleitos, serão aclamados porque é chapa única. E mesmo sendo uma chapa, a eleição tem que ocorrer. Tem que ocorrer, assim diz o estatuto. E em seguida, depois, esse Conselho elege a nova presidência, isso porque você já está aí à frente do clube, né? Desde 2018. Eu tive dois mandatos. Você entrou como interino ou você não quer em 2017? Eu entrei em 2017, então foi 17, 18, 19, meu primeiro mandato. Fui reeleito em 2020, fiz o segundo mandato, 20, 21 e 22. Esse ano encerra meu ciclo como presidente. E o estatuto diz que você, com um mandato e uma reeleição, você não pode ser candidato por uma terceira vez. Terceira vez. Aí, agora, não dá para esperar tudo isso, porque, por exemplo, até dezembro, fazer essa votação, né? Para eleger o novo presidente e aí se informar o clube. Isso não tem tempo hábil para poder ter uma boa equipe para o ano que vem, já que o Mineiro começa no dia 21 de janeiro. É, até porque o campeonato, como você bem disse, começa dia 21. Então, a gente já pretende começar a treinar agora no final de novembro, dia 28. É a previsão nossa para a apresentação dos atletas e reinício dos treinamentos visando o Campeonato Mineiro 2023. Paulo, eu...